Fala pra mim, você já teve dificuldade em criar stories pro Instagram porque você não sabia o que postar? No vídeo de hoje eu vou te dar 20 ideias pra você postar nos seus stories do Instagram Ideias de conteúdo que super engajam e super aumentam as suas visualizações nos seus stories Então ó, já pega papel e caneta pra você anotar todas as dicas que eu vou te dar aqui agora, tá? Fica até o final do vídeo comigo, não pula nenhuma parte e vambora! Olá, influenciadores! Sejam bem-vindos de volta ao meu canal Aqui você aprende tudo o que você precisa pra crescer no Instagram, ganhar vários seguidores e aumentar de verdade o seu engajamento Então se você gosta desse assunto, já se inscreve muito aqui no canal, deixa muito like pra mim E corre lá no Instagram pra me seguir, arroba meujbonito, pra você ficar por dentro de tudo que eu posto aqui na internet Bora lá! Eu separei por categorias, tá? Então depende aí do que você tá querendo fazer no seu Instagram Qual que é o teu objetivo, tá? Então já vai separando aí por categorias pra você anotar aí no seu caderno E já ir aplicando, né? Adicionar essas ideias de conteúdo pros stories, talvez no seu calendário de conteúdo No seu planejamento semanal, mensal, no que você posta no Instagram E a outra coisa, é muito importante que você saiba adaptar cada um desses conteúdos ao seu nicho, tá? Só postar ou postar qualquer bosta não vai dar certo Então você precisa adaptar as ideias pro seu nicho pra você conseguir ter visualizações e engajamento também Então faz o seguinte, já comenta aqui pra mim qual que é o seu nicho pra eu poder saber E aí você também já consegue ir entendendo o que eu vou falar sobre o conteúdo Pra você conseguir criar ideias pro seu nicho também Bora lá! Pra stories de conexão Quando você sentir que as pessoas não estão nem pra você, sabe? Quando a conexão com a galera tá baixa, você pode fazer os seguintes conteúdos, olha só Tu pode abrir a câmera dos stories e já começar falando a sua trajetória Contar a sua história Como é que foi pra você chegar até aí onde você está hoje, entendeu? Já vai contando pra galera Conta um pouco de como é que foi o teu caminho até onde você está hoje aí no seu Instagram Mesmo que você não seja um perfil tão grande assim Faz sentido você contar como você começou Porque daí às vezes a sua história é igual a de outra pessoa A pessoa já se identifica com você, já cria aquela conexão Já remete a você como se vocês fossem amigos Ideia 2 Se posicione sobre algum assunto que as pessoas estão falando muito no seu nicho Sabe aquela maquiagem polêmica que saiu aí de alguma blogueira, de alguma famosa Comenta sobre isso, dá a sua opinião Sabe aquele filme, aquela série que tá todo mundo falando Stranger Things Hoje em dia tá super em alta Dá a sua opinião sobre o que você achou do final da temporada Pegar o assunto polêmico do momento e falar a sua opinião sobre isso nos seus stories Lembrando dentro do seu nicho Terceira ideia de conteúdo, gente Bastidor, mostra os bastidores aí do teu negócio, do que você tá fazendo Do teu dia a dia, né Filma assim a mesa do computador Caso você trabalhe com digital Filma a sua penteadeira, sua bancada de makes Caso você use maquiagem, né Caso você trabalhe com maquiagem Faça conteúdo de maquiagem Tudo vai depender do seu nicho Pra você conseguir mostrar aí o que tá rolando por trás das câmeras No seu conteúdo Ideia 4, gente Conte uma coisa muito específica sobre você Uma curiosidade sobre você Algo sobre você e aí no final você pergunta Hum, só eu sou assim? Porque com certeza não é só você que é assim E aí se você faz essa pergunta, as pessoas no seu direct vão lá e falam Não, eu também sou assim, eu também faço isso E aí você cria aquela questão da conexão E ainda vai aumentar o seu engajamento Porque você sabe que quanto mais as pessoas te mandam um direct Mais aumenta o seu engajamento nos stories Ideia 5 pra você postar no stories, gente É você compartilhar um perrengue Olha, eu não entendo Mas na internet as pessoas gostam de ver um perrengue Sabe aquela vidinha perfeita hoje em dia Que tá... Ah, é aquela blogueira que acorda linda, perfeita, maravilhosa Isso não conecta mais Isso aí já ficou pra trás Hoje em dia as pessoas gostam de quê? De vida real Aquele perrengue Aquela coisa que tu passou e tu falou Caraca, isso aconteceu comigo, não é possível E aí você vai lá, pega o telefone e filma Porque perrengue conecta muito Principalmente se você conseguir conectar esse perrengue A algo do seu nicho Quer ver uma coisa que sempre acontece no meu nicho? Que é um perrengue real que eu passo, cara Quando eu posto meu Reels E o áudio não está mais em alta Olha, eu vou falar isso nos stories As pessoas falam Nossa, eu também, eu também postei O meu áudio também não tá mais em alta Que saco, não sei o quê Porque o áudio em alta não é uma coisa que a gente pode controlar Mas é uma ótima estratégia Você conseguir usar o áudio em alta nos Reels Pra você ter mais visualizações E aí sempre que eu posto um áudio que eu sei que tá em alta Quando eu vou postar, o áudio não tá mais em alta É um perrengue que eu passo É uma coisa que eu compartilho E sempre dá certo pra mim lá nos stories Beleza, agora quando você quiser fazer stories Que você não tá afim de aparecer Sabe quando você tá naqueles dias Que você tá no seu direito de ser feia Que você quer ficar confortável, bonitinha A toa no sofá Mas você tem que postar stories Aquele story que você não quer aparecer Vou te dar aqui algumas ideias pra isso Olha só Você já pode começar filmando o seu dia de manhã Mostra os bastidores da sua manhã Sabe aquela xícara de café Você vai lá, pega um cafezinho Filma o café, bota uma enquete Isso não tá aparecendo Quem tá aparecendo é a xícara da tua mão E é um story que você engaja Então você vai lá Poste o seu café da manhã Poste o seu café, o seu suco Que seja que você tome de manhã Uma outra ideia de stories sem aparecer É quando você cria aquela narrativa No seu nicho, né? Em texto Eu faço isso sempre nos meus stories Eu uso prints Eu escrevo por cima da foto Eu tiro foto aqui do computador E escrevo assim por cima da foto Quando eu quero conversar com as pessoas Quando eu quero contar alguma coisa Criar uma narrativa Mas eu não tô afim de aparecer Então eu vou lá e faço story inscrito E sempre dá muito certo Uma outra ideia de stories sem aparecer É você filmar a tela do computador Ou do seu outro celular Se você tiver dois celulares Ou do seu tablet Pega o seu computador E filma Dá uma dica Ensina alguma coisa pras pessoas Pela tela do computador Indica um site Indica um produto Que você viu na internet Que você achou legal Você não vai precisar aparecer É só você filmar A tela do seu computador Uma outra ideia de stories sem aparecer É você compartilhar O seu checklist do seu dia Falar Ai hoje eu já postei stories Já postei reels Já fui no mercado Já lavei a louça Já fiz almoço Agora eu vou levar meu filho na escola Caso o seu nicho seja sobre maternidade Você tem que linkar aí o seu dia a dia Com o seu nicho Criar um checklist aí De coisas que você já fez Coisas que você ainda tem que fazer Porque isso também é legal, gente Porque você vai estar contextualizando Os seus seguidores Sobre como é que tá o seu dia As pessoas gostam de saber Como é que funciona o teu dia Então se você cria um checklist aí Do que você está fazendo durante o dia As pessoas vão amar saber Como é que funciona a tua rotina por aí E uma outra ideia Pra você fazer stories sem aparecer E mesmo assim manter o seu engajamento É você fazer uma lista, tá? Uma lista do que você acha Que os seus seguidores precisam Por exemplo Se eu fosse fazer uma story em lista Lá no meu Instagram Eu faria uma lista de Cinco coisas que você precisa Pra começar um perfil do zero no Instagram Aí eu vou lá e boto Faça isso, faça aquilo, faça aquilo, faça aquilo É legal se você usar aquele emojizinho de check Se você quiser escrever Óbvio E aí você vai colocando escrito Aquele checkzinho Com uma listazinha Do que você acha que os seus seguidores Poderiam fazer dentro do seu nicho Pra você estar ajudando o teu pessoal Agora sobre stories de interação Essa é a minha categoria favorita Porque você sabe Quanto mais interação você tem nos seus stories Maior é o seu número de visualizações daquele dia Quanto mais tempo as pessoas passarem Dentro dos seus stories E interagindo com você Mais o Instagram vai entregar o teu conteúdo Pra mais pessoas Então essa categoria, gente É muito boa Sério, anota, olha só Primeira ideia é pra stories de interação Seguinte, bota uma caixinha de perguntas Lá nos seus stories E pede uma indicação Para os seus seguidores Gente, as pessoas amam indicar as coisas As pessoas amam dar pitaco Amam dar as suas opiniões, entendeu? Então se você, por exemplo Ah, gente, me indica um filme aí Pra eu assistir na Netflix Um filme muito bom Que você acha que eu preciso muito ver Bota a caixinha Vai chover, gente Respondendo essa caixinha pra você Porque as pessoas gostam de dar pitaco É uma coisa que já vem Imediatamente assim, ó Na mente dela Pra poder ela te responder na hora Então a chance dela não te responder É muito baixa Você tem que colocar essa caixinha E faz o teste E depois me conta se funcionou ou não Uma outra ideia aí de story Pra você ter interação, né? Mais interações no seu Instagram É quando você pede pra galera responder Só que no direct Então você vai lá Abre o story Fala, fala, fala Sobre alguma coisa do seu assunto Do seu nicho E no final você fala Ah, gente, o que vocês acham? Você acha que faz sentido? Você acha que eu falei errado? Você acha que eu falei certo? Deixa aqui pra mim no direct a sua opinião Peça pras pessoas te mandarem direct Porque quanto mais direct te mandam Mais o Instagram entende que vocês são íntimos E mais os seus stories Ele manda pra mais pessoas Uma outra ideia de story de interação É aquelas enquetes de isso ou aquilo do seu nicho Gente, enquete é sempre muito bom, né? Só que hoje em dia tá mais Tá cada vez mais difícil Das pessoas pararem pra votar Porque as pessoas hoje em dia Elas banalizaram as enquetes, né? Começaram a colocar enquetes de qualquer bosta Ah, você prefere arroz ou feijão Carne ou linguiça Leite ou nescau, sei lá E aí tornou-se algo chato De você fazer algo De você parar o teu tempo pra poder votar Então eu acho que o melhor tipo de enquete Que você pode fazer É sobre isso ou aquilo dentro do seu nicho Então você coloca enquetes do seu nicho Não coloca qualquer bosta Coloca do seu nicho Pra galera poder interagir com você Engajar com você E se conectar ainda mais com o seu conteúdo Uma outra ideia aqui de story e interação, gente É o story do desafio Hoje mesmo eu coloquei lá no meu Instagram Porque eu falei Se esse story aqui tiver não sei quantas reações Eu vou escolher quatro reels Pra analisar aqui no meu Instagram Então além de eu analisar o teu reels Falar o que eu acho que tá certo ou errado Lá nos meus stories Eu ainda estou te divulgando, né? Porque eu tô compartilhando o seu reels Nos meus stories A galera ama quando eu faço isso Só que eu peço pra eles reagirem muito Então já fica essa ideia também Pra você conseguir bombar aí As tuas reels dos stories Porque a galera vai reagir muito Vai ter muitas reações aí nos seus stories E aí o Instagram vai entregar ainda mais Os seus stories pras pessoas E você ainda vai ter um conteúdo legal Pra você fazer depois no seu Instagram Só que você precisa adaptar pro seu nicho, né? No meu nicho de dicas de Instagram Faz sentido que eu olhe os reels das pessoas E uma outra ideia também que você pode usar de reações É de você mostrar resultados Pega um print aí de algum resultado seu Ou sei lá, algo do seu nicho Sei lá, se o seu nicho for, sei lá Dicas de cabelo Aí você vai lá e mostra uma foto De como é que era o seu cabelo antes Como é que era o seu cabelo agora Bota uma figurinha lá de reações Uma figurinha chocada Pra as pessoas tocarem E explodir lá de reação nos seus stories Mas é muito importante que seja sobre o seu nicho E agora na categoria Pra você conseguir vender mais no seu Instagram Você liga só nessas ideias aqui de stories Que eu vou te dar agora Você vai pegar o seu produto ou serviço E você vai trazer uma espécie de tutorial Sabe? Você vai contar mais ou menos Como é que funciona o teu produto Como é que funciona o teu serviço Dá os detalhes Fala como é que ele é Se for um produto físico, né? Pega ele Explica como é que ele funciona Coloca ele em uso Para as pessoas no seu Instagram Ver e ficar com vontade de comprar Uma outra ideia É você dar os detalhes do seu produto também Por exemplo Quem lende roupa na internet A gente faz muito sentido Que você mostre os detalhes desse tecido Os detalhes do acabamento da peça Porque pensa Quando você vai no shopping comprar uma roupa Você olha no cabide Você vê na luz Como é que ela funciona numa luz Numa outra luz Se é transparente Se não é Se você vê o acabamento Você vê a costura No shopping a gente consegue fazer isso Na internet não Então você tem que fazer isso nos stories Pega as tuas peças Não só pra roupa, tá? Mas pra qualquer coisa Pega a peça que você vende E mostra os detalhes Porque isso conta muito Pra você conseguir vender também Uma outra ideia de story Que faz você vender muito também É a prova social É quando alguém fala muito bem do seu produto Alguém que comprou de você já E teve bons resultados E tá tendo resultado com o que você vende Ou com o seu produto Ou com o seu serviço Vai lá e te manda uma mensagem Agradecendo Você printa essa mensagem E posta nos seus stories Porque isso se chama prova social Não é você que tá falando bem do seu produto São outras pessoas Então a chance das pessoas engajarem E quererem comprar de você É muito alta Ó, eu tenho mais duas ideias só De story pra vocês Se você chegou até aqui, cara Comenta pra mim Vou inventar uma senha Se você chegou até aqui Comenta assim Eu vou bombar na internet Comenta aqui pra eu saber Que você chegou até essa parte do vídeo E deixa muito like também pra mim Se inscreve no canal Se você ainda não se inscreveu E vai lá no Instagram E me seguir Arroba MeioJaiBonito Mas a próxima ideia Pra você fazer nos stories Do seu Instagram E você conseguir vender mais É você mostrar os erros As dores Os problemas que as pessoas têm Que o teu produto Ele soluciona Tá? Então, por exemplo No meu curso, né Do meu curso de Reels Que eu vendo na internet Eu sempre falo que as pessoas Não têm um bom alcance dos Reels Consequentemente Não conseguem seguidores engajados Porque o Reels do Instagram É a maior ferramenta hoje em dia Pra você ganhar seguidor Então já venho fazendo essa narrativa E depois eu oferto o meu curso Eu sempre consigo vender Porque de fato É uma dor É um erro que as pessoas fazem E o meu curso é a solução Inclusive se você quiser conhecer o MMRV Tem link aqui embaixo na descrição Então pega qual que é aí A dor da tua galera Do teu cliente Do teu público Do teu seguidores E vem com a solução Dentro do seu produto Porque é ali que você vai conseguir Pegar na dor E fazer esse produto ser vendido E por último Vamos lá Vamos querer enaltecer Falar muito bem Do seu produto Liste os benefícios Faz uma lista Motivos pelo qual O meu produto é muito bom Motivos pelo qual A minha roupa é muito boa Pra você comprar Por causa disso, disso, disso Aquilo Faz uma lista Enaltecendo o seu produto Que a galera vai começar A enxergar o seu produto Com outros olhos Que vai querer comprar de você Você gostou desse vídeo? Então me conta aqui embaixo Nos comentários se você gostou Me fala sobre o que mais Você quer que eu traga Ideias de vídeo aqui pra vocês Aqui no YouTube Deixa muito like pra mim E eu vejo você Nos próximos vídeos E eu vejo você